A broma leve das paixões que vem de bem Tô bem chegando pra brincar no meu quintal Na broma leve das paixões que vem de dentro Tô bem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento Eu só parando nossas roupas do varão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias com amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Chama seu foneiro Dá livre a terra, show Meu dia tá estourado Tá louco? Pode dançar, viu, gente? Isso é falo de verdade Sem playback Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no teu cavalo Peito, no cabelo ao vento E o nosso as roupas do varão E vem! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E tu o quê? Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais